É isso mesmo, Aroudo. Desde o início da tarde desta terça-feira, o Núcleo de Inteligência da Polícia Militar, juntamente com o Rádio Patrulhas, realizou o fechamento de mais uma boca de fuma aqui no município de Cacoal. Desta vez, os policiais estavam monitorando um suspeito que mora ali nas proximidades do Granville. Foi feita uma abordagem na saída do bairro Alphapark e durante esta abordagem eles lograram êxito em apreender drogas e também uma motocicleta foi recolhida e trazida até a delegacia de polícia. Nós estivemos conversando com o Cabo de Góes que nos deu mais detalhes dessa situação. Essa ocorrência é um apoio solicitado pelo nosso Núcleo de Inteligência. Já vinha monitorando um rapaz envolvido em uma situação de tráfego e na data de hoje ele acabou caindo. Foi abordado por uma guarnição do Núcleo de Inteligência. O mesmo se encontrava no total em três pacotes 135 gramas de maconha. Diante da situação a gente chegou até o local e recolhemos a droga, a motocicleta, eles estavam em dois, tinham um pilotando para ele. E diante da situação a gente apresentou ambos os objetos aqui na delegacia. Já, inclusive na data de ontem ele foi abordado com a porção de maconha, foi lavrado um termo circunstanciado para ele, no qual ele se comprometeu a aparecer no fórum conforme data e hora marcada e posteriormente foi liberado. E como ele já vinha sendo monitorado devido a essa situação de hoje, acabou dando errado para ele aí e está preso. A moto é apreendida porque vai seguir uma linha de investigação, teve outras situações com esse veículo, envolvendo tráfico de drogas. Então esse veículo vai ficar apreendido aqui e a polícia civil vai seguir com as investigações. Qual a localidade da prisão? Foi no bairro Greenville, a abordagem foi no bairro Greenville. Ele estava saindo de uma chacra ali pela região do Colina Park e foi abordado pelo núcleo de inteligência ali no bairro Greenville. Obrigado. 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 Obrigado.